E então vem, gente, as palavras de Isaías, né? Ouve, Senhor, as palavras de afrontar. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta, pare intimida, dizendo que o Senhor não me livrará. E é outra palavra, outra oração cantada literalmente ao Senhor. É muito especial essa música. Acho que é a minha música mais pentecostal, né, pessoal? O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Preciso de ti.